Ofício da senhora Elisabeth Gomes de Moura, diretor de transporte público da BH Trans, publicado no Diário Legislativo em 17 de novembro de 2017, em resposta ao requerimento 8.567 de 2017, informando que o transporte coletivo do município de Belo Horizonte, seja convencional ou suplementar, atende às exigências das normas federais em vigor, em especial a BNT NBR 14.022 e 15.570, sendo também respaldada pela portaria Inmetro 260, de 2007. Ofício do senhor Luiz Carlos Gontígio, presidente do Sindipass, informando os motivos do indeferimento do cartão Sindipass do senhor Márcio Seixas Sálvio. Matéria recebida e designação de relator. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Projeto de Lei nº 4.483, de 2017, em turno único. Deputado Nozinho. Também o deputado Nozinho ao Projeto de Lei nº 3.908, de 2016, em turno único, para a relatoria. Hora do dia, passa a segunda fase da hora do dia, que compreende a discussão e votação de proposição, que dispensam a apreciação do plenário. Sob a mesa, requerimento nº 9.442, de 2017, em turno único, requer que seja encaminhado ao Governador do Estado e à Secretaria de Estado de Saúde, pedido de providências para que sejam compradas cadeiras de rodas, muletas e demais materiais necessários às pessoas com deficiência. A autoria é da Comissão de Saúde. Em votação, requerimento nº 9.442, os deputados e as deputadas que aprovam a discussão como se encontram, aprovado. Requerimento nº 9.443, de 2017, turno único, requer que seja encaminhado ao Ministério da Saúde e à Secretaria de Assistência à Saúde, pedido de providências para a recomposição dos preços das cadeiras de rodas, muletas e demais itens necessários às pessoas com deficiência e ainda seja enviada a cópia do requerimento aos senhores e às senhoras deputadas federais de Minas Gerais. Autoria também, Comissão da Saúde. Em votação, requerimento. Srs. deputados e deputadas que aprovam o assunto, se encontram, aprovado. Eu queria pautar um requerimento aqui, e, claro, eu queria a participação de vossas excelências, deputado Nozinho, deputada Ione Pinheiro. Nós tivemos aí esses primeiros passos em rumo ao não fechamento das escolas estaduais especiais. A audiência de sexta-feira foi uma audiência que nos deixou uma expectativa muito favorável de que essas escolas não serão fechadas. Eu queria apresentar um requerimento, mas queria que fosse de autoria da comissão, se assim vossas excelências desejassem, que nós solicitássemos à secretária de Estado de Educação, a professora Macaia Varisto, o nosso apelo em relação a tudo que foi dito, discutido na audiência de sexta-feira, para que ela envide todos os esforços para fortalecer as escolas especiais em Minas Gerais e acabar de vez com essa situação de que corre risco delas permanecer. Um requerimento da comissão. Ok, Nozinho? Ok, Ione? Então, eu queria que a assessoria providenciasse o requerimento à senhora secretária de Estado de Educação, senhora Macaia Varisto, é o apelo desta comissão para que as escolas especiais de Estado de Minas Gerais fossem fortalecidas e que acabasse de vez qualquer rumor do seu possível fechamento. Em votação, o requerimento, senhores deputados, que a propriedade como se encontra está aprovada. Eu queria aqui, deputada Ione, a princípio, depois passo para a vossa excelência, registrar e apresentar os vereadores de Senador Amaral, essa cidade que é tão pequena, mas é grande na produção, é grande no trabalho, é grande na força da agricultura e que eu tenho aqui a alegria de estar recebendo os vereadores Gabriel Missassi, Jean Geraldo, Leandro Ferreira e Hugo Benedito, da nossa querida Senadora Amaral, no sul de Minas, lá para as bandas também de Bom Repouso, uma região que ali planta muito morango, uma região que é exemplo de produção e que lá o trabalho da lavoura é um trabalho muito bonito e que, com certeza, com o planejamento de uma escola que será construída lá, se Deus quiser, será um modelo para que as pessoas aprendam a cultivar com responsabilidade social, com a questão do meio ambiente, buscando a produção, não a qualquer custo, mas com muita responsabilidade. Parabéns pela presença e obrigado também. A deputada Ione quer relacionar as visitas também com a palavra da deputada Ione. Boa tarde a todos. Gostaria primeiro de cumprimentar o nosso presidente Duarte Bechir pela reunião, Bechir. Parabéns pela saudade nos nossos corações, a luta dessas mães, que são mulheres guerreiras, lutadoras, e que merecem todo o nosso respeito. Então, quando eu vi que você lutou com garra, com determinação, estou ouvindo, como diz uma luz se acendendo lá pela secretária, espero, sim, que ela cumpra esse compromisso de não deixar nossas escolas especiais serem fechadas, Duarte. E gostaria aqui, não só cumprimentar os vereadores de Senador, que estão aí junto com você, mas os meus amigos, companheiros, lutadores, vereadores de Iapim, que é o Valdeir e o Léo, junto com o assessor e o Jorge, que eu falo com o momento desse que nós estamos vindo, os municípios passando por grandes dificuldades, não recebendo o dinheiro da saúde. Hoje, mais a segunda parcela do ICMS, gente, não sendo repassada. E vocês sofrendo. Porque quem está mais próximo do eleitor lá é vocês, que são vereadores. E hoje nós acabamos de aprovar na Comissão de Educação. Quero aproveitar e convidar vocês. Vamos realizar, na próxima terça-feira, uma audiência pública aqui na casa. Estamos convidando a secretária de Educação, o secretário de Governo e o secretário da Fazenda, porque eu acho que o governo não pode continuar brincando com a vida dos municípios em relação ao transporte escolar. Em dez prestações do Arte Vestir, só foram pagas cinco. E assim, você imagina o comprometimento dos municípios, o comprometimento da qualidade, da educação dos municípios. Os prefeitos, os vereadores, têm compromissos a cumprirem lá no município deles. Nós não podemos deixar do jeito que está, não. Então, eu gostaria de convidá-los para virem participar e dar voz, porque eu acho que nós, deputados estaduais, vocês, vereadores, aqui é a casa do povo, aqui essa casa é nossa, do povo mineiro. Gostaria de convidá-los a falarem sobre a situação que o município de vocês estão vivendo. Está bom? Muito obrigada. E pode ter certeza, deputado Eduard Vestir, que estamos juntos nessa caminhada em defesa dos mais necessitados. Obrigada. Eu também queria cumprimentar aí os vereadores, os representantes da nossa tão famosa Inhapim. Sejam bem-vindos, né? Corta a guela lá, né? Está aí a turma firme lá. Parabéns, viu, por estarem aí. Deputada Ione é também uma guerreira, representa muito bem as mulheres aqui no parlamento, mas é muito lutadora, sabe enfrentar qualquer situação. Eu tenho certeza que os senhores se sentem muito bem representados pelo trabalho da deputada Ione Pinheiro. Ordem do dia, nós temos a redação final sobre a mesa, o parecer de redação final do projeto de lei 3.791 de 2016. Em discussão aos pareceres, encerra a discussão e votação aos pareceres, os deputados que aprovam que amanheçam como se encontra aprovado o parecer. Bem, nós temos aí, portanto, o final da nossa reunião de hoje. Agradecer muito a V. Exª. eu não falo para agradar, eu falo porque realmente eu vejo na senhora uma mulher muito madura, muito consciente, responsável e de compromisso. Eu agradecer por as inúmeras vezes que vem a nossa comissão nos ajudar. É uma comissão que, ela é nova na casa, mas que hoje, eu queria até também servir para cumprimentar a assessoria da comissão, o presidente Adalclévia, ele nos procurou e parabenizou, já disse ao deputado Nozim, a conduta dos trabalhos dessa comissão, as conquistas e o presidente Adalclévia disse que, onde tem viajado, tem recebido muitos parabéns pelas comissões, mas especialmente pela Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência, reconhecido o seu trabalho em toda Minas Gerais. Então, a parcela é um pouco de cada um de nós e eu queria agradecer ao deputado Nozim, como a Ione falou, você é um grande parceiro, veio para ficar, é de compromisso, participa ativamente da comissão, não tem dia nem hora de estar conosco e isso é muito importante para que os trabalhos possam fluir com muita responsabilidade. A deputada Ione, mesmo sendo membro permanente, mas toda vez que a convida, ela vem e mostra o seu compromisso com a Assembleia e com o povo de Minas. Eu estendo os nossos parabéns à assessoria da comissão, que é muito importante, essas meninas e a equipe toda nos dão um suporte muito importante para que as coisas aconteçam, não na minha visão, mas na interpretação da legislação que temos que pautar por ela e elas fazem isso com muita grandeza também. Parabéns à nossa assessoria da comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determino a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.